Seguinte galera, estamos trocando os pisos da mansão, que nem eu falei, aqui na mansão eu gosto de trabalhar da seguinte maneira, deu algum BOzinho, é na hora, trocou, pra não chegar onde a mansão tá toda desgastada, toda quebrada, toda sensível, né, parou aqui que eu tava em ligação, né, então galera, estamos trocando todo o piso aí da mansão, novamente, né, chegou a dar um ano, pai? Sete meses, né, sete meses. Algum mês aí, porque a gente fez uma utilização errada, eu, né, na verdade a gente fez dois patamares, na realidade um patamar só é o necessário, porque tava saindo, tava desbotando. Então, a gente parou os treinos aí, pra refazer esse piso aí, pra deixar tudo em ordem aí. Fechamos com a mesma empresa, porque realmente eu gostei do trampo deles, e nada mais justo que a gente, eu sou assim, pra eu mudar de empresa é difícil, por isso que a galera da R1 Fitness tá aí, né, pai? Vem aí pra dar uma assistência, né? Fábio junto, pra poder fazer, ajudar na reforma do piso aí, pra manter não só o piso, mas as máquinas em ordem, vamos ver, né? É poeira, né, pai? Vai ter que passar um agora... É, mas é simples de lubrificação, as máquinas são fáceis de lubrificar e movimentar, depois é só, acabou aí, deixar em ordem de novo. Então é isso, galera, ó, estamos reformando, é o seguinte, é a nossa segunda academia, sai quando? Pera lá, na lata, hein? Vai sair, já vai sair, vai sair rápido. Porque na realidade a gente tá com um projeto de fazer uma, as casas, inclusive eu vou falar um outro problema pra vocês que eu tô passando, né? Eu falei do processo que eu tô levando, correto? Correto. A gente tava em negociação com uma casa pra alugar, uma das proprietárias não alugou a casa pra mim, porque eu tô em processo judicialmente no outro condomínio. Então, meio que eu tô levando um ex-presidiário, manja, o cara que tá levando o processo hoje, sabe? Algo assim, eu vou fazer um vídeo específico, que tá rolando uma agora... Pô, eu vou alugar a casa pra tu, mas tu tá levando um processo ali. Então, mano, comprar uma casa, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos meter macho, eu não sei o que vai acontecer. Então, galera, acompanha, vai vir outra academia, né? Vai vir um outro projeto que a pandemia tá fechada, mas eu tô fechando estúdios, né? Agora a gente vai fazer estúdios aí com R1 Fitness pra você que é pequeno empreendedor, empresário, professor de educação física e quer ter sua própria academia, porque vai mudar, galera. Não vai existir... As Smart Fit vai ter que se adequar. Não vai poder mais receber tanta pessoa, não. Vai ter que se adequar. Sim, vai ter espaço novo também, lá no campo também. Quem sabe saia um negócio lá também. Quadra de futebol pra chegar junto com os jogadores de futebol. Vamos ver, não sei como é que vai ser. Mas o projeto é mais ou menos esse. Então, tamo reformando, tamo trocando. Aqui é assim, mano. Deu erro? Meter marcha e assumir o erro e fazer de novo. Ei, vai ter que pintar aqui de preto porque vai ficar menos... Vai ter que dar um retoquinho, né? Na real já dá pra não... Entendeu, galera? Então, tamo em reforma, tamo em troca, tamo montando a nossa segunda academia já. Já tá na produção. Todos os aparelhos da Mansão Maromba E, R1 Fitness, vou deixar aí na descrição. Tem pessoa me ligando de novo. Era pra ter feito esse trabalho aqui, não era pra ter... Mas foi um erro nosso, foi um erro de estrutura nossa. O que que saiu aqui, hein? Vai ter que trazer outro adesivo, hein, Dico? Não, eu que tirei e droguei, hein? Eu já trouxe o adesivo. Ixi, vai ter que pegar uma... Isso aqui vai jogar fora, não, ali? Tá samba, né? Tá samba, né? Eu vou pedir uma samba. Eu nem perguntei o nome de quem vai atender, mas que ele já pediu. Já pediu, já? É. Tô pulando na garagem lá. Então, vamos ver isso aí. Vamos pra cima. Tão trocando o carfete da Mansão Maromba. Vai vir a academia nova. Vai vir coisas novas. Então, a Mansão Maromba é assim. Esse é o meu estilo, mano. Deu erro em alguma coisa, mano? No outro dia já tá... Já tamo metendo macho. Já tamo metendo macho. E logo menos vai ter projeto aqui no final da mansão, né? Porque você que não acompanha a parte de baixo da mansão, né? Não é minha. É do meu velho. E a gente até hoje tem um risca-faca. Mas é pra ser tudo mansão aqui, galera. Então, a gente tá no projeto. Tá no processo. Então, tamo evoluindo. Então, a gente só traz progresso pras coisas, mano. Deixa o like. Deixa o comentário. Deixa a sua opinião. Logo menos vai ter vídeo explicando o que aconteceu. No processo que eu fui alugar uma casa. A pessoa falou, ué. Então, tá ruim. Tá difícil. Então, deixa o comentário. Deixa o like. Tamo junto. Como que é, pai? Neymar e Pelé? Neymar e Pelé. Como assim? Do nada. Hã? Do nada. O quê? Como assim? Neymar e Pelé pedindo oportunidade, pai. Só faltava isso. Porra, é o Neymar, pô. O Neymar pedindo oportunidade. O Neymar e o Pelé. Essa chamando aqui pra bater um papo. O Neymar e o Pelé. Quando eles vêm aí, pai? Chega aí, Neymar. Pelé. Aí, ó. Eu sou fã nem de pequeno. Caralho, mano. Aqui desceu do carro ali. Eu cheguei. Estourada. Até Pelé pedindo oportunidade aí, pai. Tem que pedir oportunidade, né, fera? Tem tempo pra nós parar o jato aí, pai? Para o jato, para a desenrolagem da mansão, pai. Vamos fazer um projetinho, né, pai? Mas o que você acha, Pô? Neymar e o Pelé, pai. Amanhã tem jogo. Vemos aqui fazer um projetinho. E aí, Pelé? Cola. Dá um salve aí, ó. E aí, beleza? E aí, Pelé? O que você... O mundo tá perdido, né, pai? Bateu o Neymar na mansão varona, pai. Vamos fazer um projetinho, né, meu pai? O que você precisa, Neymar, aí? Pra oportunidade, pra mudar de vida aí? Olha aqui. Pô, só eu... O que você precisa? Fala aí. O que que te toca o coração? Fala aí. Abre aí. Pô, bicho. Caralho, até o tênis aí, pai. Não esquece, né, pai. Tá estourando. Só não tem a bruna e a grana. Se tu puder ajudar nós, então vai. Então nós estamos na busca da grana e da bruna, pai. E tu, Pelé? É uma coisa, pra xuxa e a grana. Mas será que aqui não vai conseguir essa oportunidade, hein, pai? Neymar, vem com a oportunidade com as minas aí, ó. Neymar vem o quê? Fazer o bolo na minha as portas. Então é isso, pai, Daniel. Puxa o bonde aí, puxando a oportunidade com as minas aí. Cheguei. Pergunta se parece, entra lá, marcha. Estranho, hein, pai? Você manda aí, pai. Puxa o bonde, Neymar, que você vai desenrolar. Pelé precisa do... Precisa do tranco. Deixa o Neymar puxando, pai. Pedindo oportunidade, né? Os caras vêm fazer um projetinho, pai. O bonde tá perdido, pai. O Neymar colando na mansão, pai. O Neymar Pelé, você já imaginou isso? Pedindo oportunidade ainda. Não pra qualquer um, não. E o shape, pai? O shape tá aí, né? Tá evoluindo? Tá evoluindo. Perdi um pouco, mas tamo aí. E o Edson aí? Edson na mansão, Edson Aretes. Caralho, os pedreiros parou pra ver. Por isso que a obra não vai, pai. Meus pedreiros tacou, mano. Tá, mano? Sou desde pequeno a foda assim. Pai, se você emagrecer mais um pouco, tu parece o Neymar, pai. Vou falar um bagulho pra você, mano. Tem que perder 10 quilos de merda do que tá aqui no bucho, certo? E aí? E eu vim aqui pra pedir um projetinho. Fazer um projetinho? Um projetinho. Porque tinha pras ligas e exigem, né, mano? Tá no... Aquele perfil... Eu acho que seria emagrecer mais, pai. Fudeu, Neymar. Dá pra ir na... Pai, se você for em Paris, lascou, mano. Já, já, mas vamos fazer o projetinho primeiro, cara. Tem que ser forte, irmão? Tenho. Vamos pra Paris lá, bugar? Fechou. Mano, eu acho que ele buga, pai. Buga, sim. Irmão. Isso é a passada. Coloca os dois caras de terra do lado dele. Tá vendo como nós é louco, pai? Vamos pra Paris? Demorou, cara. Deixa eu fazer o Neymar pro projetinho. Fechou, cara. Irmão, nós chegamos no Neymar lá, pai. Já é. Caraca, ele para o bagulho, jogando bola lá pra um... Não para? Ninguém sabe, irmão. Nunca vi só ver o Neymar por foto. Então. É a passada. Então. Caralho. Tu é 10kg ao menos, pai? Não, tem que ser uns 10kg. O moleque é magro, mano. É magrão mesmo, mano. Você vê assim na TV, mas tá pessoalmente com o cara, ele é mais magro ainda. Você já viu ele, pessoalmente? Já. Já gravei 23 publicidades com ele, já. Caralho, tu é magrelão. Mas tu tem que perder peso, então, projetinho. Eu tava mais magro, cara. É pandemia que fodeu, velho. Caraca, projetinho aí, Cruze. Meteu um projeto. E tu mora onde, pai? Qual quebrada? Eu sou da Moca. Pô, do lado, pai. Do lado. Bairro de Play lá, né? De Play. É, até não, pai. Eu moro no CDHU, cara. Playboy, né? Você mora no CDHU? É meu vizinho, cara. Nós é o mesmo atarado, pai. É, não, tá? Moca é Playboy, né? Não conhece muito aqui em São Paulo, não. Todo mundo manda fazer. Conhece muito. Olha isso, mano. O Neymar vai pedir um projetinho, mano. Perdi 10kg. Meteu o projetinho e vamos pra Paris. Vamos? Calzá lá na Zona. Nunca foi pra lá, não? Mano, não. Mas tu tem o passaporte, Vário? Tenho. Tem, porque assim, eu fiz um trampo com o esporte interativo. E era pra mim ter que postar lá na época que ele tava no Barça. No Camp Nou. Mas aí nem rolou, mano. Os caras me ouvem. Você foi confundido real, pai? Não rolou aí, tipo... Ah, aeroporto, cara. Aeroporto é da hora. Aeroporto a galera acha que ali... Ei, pai. Dá pra ir no aeroporto lá? Cadê o câmera? Tá de boa hoje? Mano, hoje eu... Mais ou menos. Vai fazer o quê, pai? Pandemia, pai. A gente grava, cara. E aí, macho, nos trampo. São machos. Agora, agora? Agora. Lá no aeroporto é crazy. E aí, bota... Leva o câmera, pô. Isso, leva o câmera. Tem que meter máscara, né, pai? Isso, mas de massa não parece mais não? Ah, de máscara dá uma fuscada, meu pai. É a barba, né? Eu baguei a barba, o óculos, o celular já era. É, caralho. É o homem lança essas bravas aí, caralho. E que altura que ele tem? Você já viu ele, pessoal? 1,7 e 6. É a altura, mais ou menos. Só que ele é magra, não. Só que ele é magrela, você tá ligado que normalmente o cara cana é mais franzino, mais magrela, aparentemente o cara é um pouco menor de estatura. É só isso aí, o projetil, né, pai? Por isso que nós estamos aqui pra ajudar nós. E o Pelé, pai, mora onde? O Pelé já tá velhinho, entende? Já tá aposentado. E esse é meu filho que a gente fica mandando pra lá e pra cá, entende? Tu mora onde? Pela Medeiros, do lado do Mocotó. Do lado do Mocotó. Então é isso, mano. Projetil do Pelé. O Pelé precisa do zero, precisa da Xuxa. Vamos buscar, né? Aí, ó. E o projetil dele é desse. Xuxa, resolve o seu problema. Sim, logo. O meu é só perder uns 10 quilos, tá já, é. Então é isso aí, mano. Nós é assim, galera. Vamos pra França, vamos pra... E tem o irmão do Cremozinho aí também, né? É, a família tá ligado. Mas é irmão mesmo? Parece, parece. Cara, parece mesmo, caralho. Quais danças que ele faz aí, só pra nós? Ele é meio tímido numa música, né, mano? O que você acha? Ele é periculoso de escapou redondo, rapaz. Então é isso, rapaziada. Você que trabalha com suplementação, quiser fazer um projetinho com o menino Leia aí... Aí, ó. É nóis, vamos pra cima. Você que quer fazer aquele projetinho, Fela, vai pra cá pra mançar uma romba, perder, ficar fitness, virar aquele jogador do Nigo Europa... Então esquece. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.